Tenho medo de ler Schopenhauer, porque os vídeos que eu vi, falam que ele é um cara muito pessimista, tem uma visão muito pessimista do mundo, né? É, assim, antes de ser um filósofo pessimista, Schopenhauer é um filósofo da vontade. Isso é legal. É, então, muita gente vai, ah, o Schopenhauer é o pessimista. Não, da vontade, da representação. A gente vive refém dessa vontade, desse desejo, que ele tá denominando como objeto externo. Então, assim, ah, esse objeto que a gente tá refém dos desejos cativos, e a gente fica sempre nessa ânsia de ter e ir no tédio quando possui. E existe uma solução pra isso, não para por aí. Ele diz que a solução imediata é a arte. Então, você vê que ele já tá incentivando o sujeito a entrar em si, porque ele condena muito o externo. Então, ele tá dizendo que o sujeito deve entrar em si, criar, produzir, estar ali escrevendo, por exemplo, pra conseguir se conectar, conseguir fugir desse mal que é o excesso de vontade, né, pelo desejo. Que massa, cara. É, e daí ele fala uma outra coisa, tá? A música, tudo isso, são, é arte. Isso é transitório. Isso não vai solucionar, de fato. O que a gente precisa, então? A gente precisa do nirvana. Olha aí, daí você vê que o Schopenhauer, ele bebeu muito da filosofia oriental. Por isso que ele traz esse nirvana. O que é esse nirvana? Daí você vê bem certinho a intuição introvertida do cara. Ele literalmente entende que a libertação do desejo é se desprender da matéria. Ah, é quando a gente finalmente se desprender dessa matéria e se tornar à vontade. A gente pensa que ao morrermos, a vontade se extinguirá. Mas não, o que se extingue é o ego, pra Schopenhauer. E continua à vontade, vivendo como vontade, então, coletiva, digamos assim. Então, o Schopenhauer, ele fala que é... Defina a vontade. Uou! Não, você me pegou agora! Não, mas não precisa ser muito profundo, assim. Só pra gente entender melhor, assim. O que ele quer dizer com isso? Tá. A vontade, ela diz muito respeito ao desejo. Então, vamos supor uma coisa bem prática. As coisas que você quer se aproximar. É, então, vamos pensar no desejo de... Eu quero ser um... Um juiz. Não, quero ser um ator famoso. Tá? Melhor. Melhor, porque é um pouquinho mais... Quero ser um ator famoso. Nossa, imagina só quando ele virar um ator famoso. Aí sim, daí o cara vira ator famoso. O cara fica entediado e pensa, nossa, que droga. Todo mundo fica toda hora me enchendo o saco. Ficou aqui me chamando, pedindo autógrafo. Era tudo que ele queria antes, né? Mas ele tá já perturbado e entediado a gente daquela situação. Ele começa a desejar outra coisa. Quero viver no campo. Não, mas é isso realmente o meu desejo. Quero viver no campo. Daí o cara vai pro campo. Fica sozinho. Entediado. Por quê? Ele tá sempre buscando fora. Ele tá sempre olhando pra fora, acreditando que o desejo é o que vai satisfazer ele. Que o objeto é o que vai satisfazer ele. Não é o objeto. Porque ele sempre vai se ver na ânsia de ter aquele objeto. Ou entediado por possuir aquele objeto. Então, ele fica sofrendo. Sofrimento, assim. Balanço Eterno. E é por isso que o Chopin Robert diz. Não! Esquece esse objeto. Olha, vai pra arte agora. Vai pro seu mundo interno. Para de valorizar os objetos exteriores a esse ponto. Isso não vai levar a lugar nenhum. Você só vai ficar assim, ó. Que nem um palhacinho. Como é que é? Espantalho? É. É, você vai ficar que nem espantalho de um lado pro outro. Não vai se satisfazer nunca. O Lutz, por exemplo. Você pode pensar. Nossa, quero chegar na marca dos 300 bilhões de seguidores lá. E quando eu tiver isso, sim, eu vou ficar feliz. Daí chega lá e fica pensando. Nossa, cara, mas não era isso que eu queria? Acho que eu queria mais era, sei lá. Era ter uma espaçonave. Quero ir pro espaço. Sei lá, você vira o Elon Musk, alguma coisa assim, sabe? E daí... Total, cara. Daí você vê esse pessoal muito rico, às vezes. O pessoal muito influente. Sempre fazendo coisas mais absurdas e mais absurdas e mais absurdas. Vem escândalo atrás de escândalo. E você pensa... Cravo do desejo, né? É, e você pensa... Pô, que esse cara não tá satisfeito? A gente não tá satisfeito. Tipo assim, a gente não tá satisfeito, às vezes, com uma comida... O tipo de comida que a gente come, a gente quer comer. Nossa, não, mas não quero isso, não. Eu quero aquela comida. Só é uma escala diferente. Mas o cara lá que tá, tipo assim, bilionário... É, talvez a pizza seja mais acessível pra ele. Então, ele quer ir pro espaço, entendeu? Isso vai satisfazer ele? Possivelmente não. Pra Schopenhauer, ele precisa olhar pra dentro de si. Então, ele botaria o Elon Musk em o quê? A fazer quadros, a fazer música, a fazer alguma coisa assim. E menos contenda com o Brasil, por exemplo. Né, entende? É basicamente isso. Cara, que loucura isso. É muito legal. O cara dá vontade de ler Schopenhauer. Leia aforismos pra sabedoria de vida. É bem legal. Porque assim, tu vai gostar dos aforismos porque ele não enrola muito. São aforismos. Então, ele vai lá, tipo assim, aforismo... Ele critica muito a extroversão. Muito, não usando extroversão, mas fica criticando os escravos do desejo. Então, é bem interessante. Então, é assim... Não vou dizer que tu vai levar um tapa na cara. Tu vai ser surrado. Tu vai cair no chão, assim, vai chorar e vai dizer... Nossa, realmente Schopenhauer, é isso aí que você tá falando. Eu sou tudo isso. Como chama? Aforismos o quê? Aforismos para a sabedoria de vida. Legal. É, você vai gostar. Esse livro é bem legal. É recomendação pra gente extrovertida mesmo. Todo mundo tem que ler isso aí. Cara, eu sou... Eu era muito mais assim. Mas eu ainda sou. Bastante. Só que eu tinha muito essa ideia... Você foi falando... Eu não tenho muito essas questões no trabalho em si. Mas, por exemplo... Puta, eu tô angustiado. Eu tô me sentindo triste. Fala assim... Ah, já sei. Preciso de uma casa no campo. Aí eu vou lá, eu pesquiso. Aí eu pesquiso um monte de coisa. Não sei o quê. Aí eu coloco a minha felicidade naquilo. Quando eu tiver aquilo, eu serei feliz, sabe? Mas a gente tem pra cá. Eu já entendi que não. Não é bem esse caminho. Quando eu tiver lá, serão outras angústias. Vai ter mosquito pra caramba. Vai ter... Chuveiro não vai ser tão bom quanto esse. Estarei mais sozinha. Exatamente. É muito massa isso. Exatamente isso. Porque... E esse é um problema que tu enfrenta... Eu também enfrento. Esse problema de extroversão propriamente. De transferir pro objeto. Tanto a culpa quanto o desejo. Então, se eu tô angustiado... Certamente o objeto pode me deixar feliz. É a mesma coisa que, tipo assim... Hum, tô triste. Vou tomar um café. Você pode até... Nossa, que gostoso esse café. É bem bom. Depois passou o café e você tá angustiado ainda. É claro que é bom tomar um café. Muito bom. Mas... Então, o que pessoas como tu e eu precisam fazer... E outros extrovertidos? Precisam parar um pouco pra... Ter um momento. Você precisa, por exemplo... Imaginação ativa. Seria muito legal contigo. Te daria um ímpeto criativo muito legal. O que que é isso? Imaginação ativa é um método. Uma técnica da psicologia analítica. Que, basicamente, a gente vai brincando na sua psique. A gente faz você fechar os seus olhos. A gente vai brincando com os símbolos que tem na sua mente. E daí a gente vai guiando. É quase um RPG, sabe? É bem legal. Porque daí a gente vai trazendo, eu tô no informações. A gente vai confrontando coisas. Muitos artistas utilizam isso até pra... Como um ímpeto criativo pra fazer. Então, assim... Por mais penoso que seja, tipo... Ah, não. Tem que escrever esse livro? Tem. Vou escrever um pouco aqui. Ah, ficou uma merda isso aqui. Essa coisa. Tá. Mas tá. Ah, mas fiz. Entendeu? Mas tive esse momento pra encarar a minha angústia. E não pra fugir dela. Então, é muito mais olhar pro abismo. Como um Nietzscheziano, assim. Você tem que observar sua própria sombra. Porque senão ela vai te dar uma rasteira depois. Total, cara. Uhum. Total isso. Dá um pouco de medinho, né? Tipo, vai doer. Ah, que preguiça. Deixa eu tocar minha vida aqui. Mas é real mesmo. Depois ela vem com tudo. Exato. E como tu mesmo já fez um vídeo sobre a sombra muito boa. Inclusive, eu gostei muito do vídeo espetacular. Tu sabe que a sombra vem te dar uma rasteira de fato. Sim. Quando você não consegue iluminar, compreender os aspectos da sua sombra, ela vem posteriormente em forma de neurose, em forma de projeção, principalmente projeção. A gente projeta muito no outro aquilo que a gente não consegue. Muitas vezes, uma pessoa, por exemplo, vamos dizer que ela é extremamente organizada. Ela tá reprimindo em si a sua desorganização. Ela tá se obrigando a ser aquilo. Daí ela vê uma pessoa desorganizada, ela fala, nossa, que insuportável. Às vezes nem afeta a vida dela. Às vezes a desorganização da pessoa é pra ela mesma. Não tem nem a ver com esse terceiro, mas ela fica se incomodada e começa a odiar aquela pessoa. Por que que ela tá odiando? É um espelho. Ela tá odiando a si mesma. Aquilo que ela reprime nela. Ela se impossibilita de ser uma pessoa mais desorganizada. Quem sabe se impossibilita de... Nossa, caramba, que interessante isso. Ela forçou aquilo, ela teve que forçar aquilo que ela tinha, essa coisa que ela tava reprimindo. Exatamente. Ela teve que reprimir. E o grande problema é que não é que ela seja organizada, é que ela não se permita ser desorganizada às vezes. Entra em sofrimento, por exemplo. Tá, ela chegou muito cansada, daí tá lá uma bagunça e ela, não, pode ficar assim. Tem que fazer. Tem, ela se obriga a ser aquilo. E não se permite ser o oposto em algum momento. Falta um equilíbrio e começa a descompensar. E começa a ficar muito neurótico. Tem pessoas que ficam obsessivas, inclusive, com organização, rígidas, muito rígidas. Pessoas que não têm um transtorno, tá? E ficam rígidas em certos papéis, em certos métodos, em certas coisas. Não conseguem se desfixar daquilo. Justamente porque não conseguem encarar a própria sombra. Ah, essas pessoas... Existem outras técnicas, né? Mas a arte é sempre uma coisa legal. Sempre funciona muito bem com diferentes públicos. E aí 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 E aí